O que é? Que que é? Pelo que chegar aos barcos é precisar a feria de lhe grande de amanhecer. O que é? Corta o banheiro. O bastante para destruir a cabine e todos os instrumentos. Aquele avião nunca vai embora. O que é? Eu não sei se vai ser uma boa ideia. Para começar aquele troço é muito instável. Tente confiar em mim. Eu treinei a vida inteira para isso. Para estudir as coisas? Para proteger você. Vamos explodir o avião para nos proteger. O avião destruído. Aquela coisa não pode deixar ainda. É, nem nós. Vamos ficar presos aqui com ela e ela vai ficar irritada.